Oi gente, eu sou a Jalene Sibonique e hoje eu estou aqui na iceberg para a gente fazer um cupcake colorido com o nosso lançamento. O roxo de açaí e o verde menta. Dois corantes com cores incríveis e a gente vai utilizar esses corantes na massa do cupcake. Mas você também pode utilizar para coberturas, para chantilly, chantilly, buttercream, o que você quiser. Aqui então a minha aplicação vai ser na massa, mas você pode soltar a sua criatividade. Essa massa de cupcake é uma massa super prática. Eu vou colocar tudo no meu bolo, vai ser feita na mão, para você ver que não tem trabalho nenhum. Vou começar aqui colocando os ovos e o açúcar. A receita a gente vai disponibilizar aqui para você na descrição. O açúcar e os ovos, então eu vou bater um pouquinho só para quebrar meus ovos. Quebrei os ovos com açúcar. Agora a gente vai colocar o leite, a farinha e o fermento, que já estão aqui. Vou misturar. E por último a gente coloca a manteiga. Aqui o alvo é sim um pouquinho a minha manteiga, então ela está mais lentidinha. Mas a manteiga de temperatura ambiente, já é o suficiente. Misturou a manteiga, a nossa massa já está pronta. É só isso. Olha que prática essa massa. Misturei a manteiga, já tem a nossa massa linda. Vou virar um pouquinho para vocês poderem ver. Olha só essa massa, que maravilhosa, que prática de fazer. Olha só. Misturei. Já vou separar a nossa massa para a gente poder tingir então com as nossas canas. Vou tirar aqui o macadour. E vou então tingir a minha massa com o meu açúcar saído e com o meu verde limpo. Deixa eu já abrir. Aqui também eu tenho mais um potinho para dividir a minha massa. Metade, metade. E aí a gente vai tingir. A quantidade de corante que você vai colocar é no molho. Eu sempre indico que vocês começarem do menos para mais. Então, coloca um pouquinho, mexe, vê se chegou na cor que você quer. Se não chegou, acrescente um pouquinho mais de corante. Vou começar com o roxo. Já mostro para vocês a cor da nossa massa. Fica lindo. Olha só. Olha só, olha só que lindo. Se quiser um pouquinho mais escuro, pode colocar um pouquinho mais de corante. Para a linha que está suficiente. E agora, o peixe. Olha só a tonalidade desse peixe. Que lindo. E aí a gente vai então colocar já a nossa massa nas forminhas de café. Para a gente poder levar para assar. Então, massa pronta. Vem aqui. E vou despejar nas forminhas. Vou colocar em todas as forminhas e já já eu volto para mostrar para vocês o resultado do nosso cupcake. Cupcakes já assados, prontinhos aqui. E eu já deixei dois cortadinhos para vocês verem a tonalidade, a cor que ficou dentro dele. Olha só. Primeiro o nosso verde, nosso verdimenta lindo e o nosso roxo açaí. Olha só, cima da corzinha do açaí que a gente ama. Aqui então eu apliquei os cafeiros, mas lembrando que você pode aplicar onde você quiser. Em outro tipo de massa, seja papeló, massa manteigada. Também nas suas coberturas, brigadeiro, buttercream, chantilly, chantininho, onde a sua criatividade realmente permitir. Sem dizer que as novas cores, tanto o verdimenta quanto o roxo açaí, já estão em todas as lojas do Brasil. Procure então nossas cores novas de corante iceberg na sua loja de preferência. Música